Olá, amiguinhos! Oi, família! Tudo bem com vocês? Hoje, iremos fazer uma panqueca em formato de cenoura. Para essa massinha de panqueca aqui, eu usei um ovo, leite ou pode ser substituído também por água, e farinha de trigo e um pouquinho de sal. Fiz a panqueca tradicional e agora iremos cortar ela em quatro partes. Primeiro ao meio, assim, e agora... Aquele meio vai ser cortado e vai ficar, então, quatro partes. Tá bom? Então, quatro partes de panqueca. O recheio pode ser frango ou carne moída. Eu vou usar a carne moída. E para finalizar, fazer os raminhos da cenoura brócolis. Então, nós vamos pegar aquele... Um quarto daquela panqueca. Vamos pegar um pedacinho daquela panqueca. Vamos rechear no meio. Ela vai ficar pequenininha, então, é pouquinho o recheio. Então, bem no meio, ela vai ser recheada. E agora, a gente fecha num formato que fique de cenoura. Agora, fechei a primeira parte, então, e agora a outra pra finalizar. Então, fechei aqui... E ela vai ficar num formatinho de uma cenourinha. Desta forma, então. Aí, é só finalizar com o brócolis. Colocando com cuidado. Já vou trazer o prato pra cá. Cuidado para não abrir. Que linda a nossa cenoura! Vamos fazer outra, então? A panqueca. Recheio no meio. Recheio no meio. Deixa eu colocar pra cá no cantinho. Vamos ver. Dobra um lado. Depois, dobra o outro. E nós viramos e fica no formato de cenoura. Para finalizar, colocar o raminho. Vamos colocar o brócolis. Agora, vou mostrar pra vocês, bem próximo à tela. Olha como fica muito lindo! E na massa da panqueca também foi colocado cenoura. Por isso, ela ficou bem amarelinha. Beijos no coração. Boa semana. Tchau!